Graças e paz irmãos, eu espero que essa mensagem encontre você bem, em um bom momento e se hoje não é um bom momento em que você está ouvindo essa mensagem eu creio que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer diagnóstico Deus é poderoso para fazê-lo totalmente diferente hoje nós vamos falar sobre, a palavra que Deus nos dá hoje fala sobre multiplicar o amor de Deus o lema da nossa igreja é multiplicando o amor de Deus e para isso Deus colocou no nosso coração um texto que está em Mateus um texto muito conhecido, conhecido entre nós cristãos como a grande comissão a declaração da grande comissão, está em Mateus 28, 18, de 18 a 20 o texto diz assim E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Amém Esse texto trata sobre a missão da igreja Jesus coloca todos os cristãos sobre uma grande ordem uma grande ordenança Nós devemos pregar o Evangelho E o texto diz Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações sem excepção sem um conceito prévio de a quem se deve pregar ou anunciar o Evangelho pregai a todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Então, o que nós aprendemos é que se a função da igreja a função da igreja é adorar a Deus essa é a razão existencial funcional de cada crente a sua missão o seu propósito é o seu propósito como instrumento de Deus é de anunciar um Evangelho discipulador e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho durante essa mensagem eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos nós vamos fazer a leitura de alguns textos muitos textos muito conhecidos por grande parte da comunidade cristã mas é um exercício muito bom ter a sua Bíblia em mãos então vamos falar um pouco mais sobre multiplicar ou multiplicando o amor de Deus a primeira coisa que precisamos constatar sobre a necessidade de multiplicar o amor de Deus é que o mundo inteiro é carente do amor de Deus o homem sem o amor de Deus ele está deslocado da sua razão primordial da razão criacional o homem foi criado para conversar com Deus se você é um leitor da Bíblia mesmo que não seja um leitor ávido da Bíblia você já deve ter passado pelo texto do Gênesis e você vai lembrar da criação do homem Deus conversava com o homem então quando o homem ele se distancia de Deus pela realidade que nós conhecemos como pecado o pecado é uma realidade o pecado traz separação real entre o homem e Deus quando isso acontece o homem deixa de experimentar a relação direta com o seu Criador isso se reflete em uma série de problemas problemas internos e aí a gente pode enumerar aqui vários problemas que as pessoas passam crises de identidade de se perguntar por que eu estou aqui por que eu vim razões crises existenciais crises de pertencimento de não se encontrar em lugar nenhum desse mundo crises sociais no afã de buscar a satisfação desse vazio que existe dentro de cada ser humano em outras coisas que não sejam Deus essa busca é uma busca vã isso acaba gerando uma série de transtornos até para a sociedade então o que a gente pode constatar em primeiro plano é que o mundo é carente do amor de Deus e um texto que eu creio que todos conhecem é o texto que está lá em João 14 João 3 capítulo 3 do versículo 14 ao 17 que diz assim e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele essa é a maior declaração de amor que nós temos nós temos conhecimento na história da humanidade de alguém que se deu se entregou de maneira voluntária para a salvação do mundo isso falando aí de uma totalidade mas eu quero dizer que ele se entregou para a sua salvação para a minha salvação ele viu a minha miséria ele olhou para a minha miséria enquanto ser humano enquanto pecador enquanto deslocado desse centro da vontade de Deus que é ter um relacionamento com o homem e ele se deu para que essa relação fosse refeita o mundo inteiro é carente do amor de Deus e a única forma de suprir essa carência é apresentando Jesus ao mundo então nós como discípulos de Cristo nós temos essa missão de apresentar o amor de Deus ao mundo através de Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário através da pregação dessa palavra tão maravilhosa do Evangelho que traz essa boa notícia o tempo de sofrimento o tempo de separação o tempo de dissociação o tempo de estar longe esse tempo acabou nós vivemos hoje um tempo de comunhão um tempo de partilhar nós partilhamos o pão e o vinho é um tempo de partilhar de estarmos juntos e tudo isso só foi possível só é possível porque Cristo se deu na cruz do Calvário por mim por você Cristo se deu pelo mundo então o mundo inteiro é carente do amor de Deus eu não sei se você ouve essa mensagem na qualidade de um discípulo não é que está precisando de um incentivo para começar a fazer novos discípulos ou se você ouve essa mensagem na qualidade de alguém que gosta de ouvir o Evangelho mas ainda não teve o encontro com Jesus eu digo a você sem sombra de dúvida a solução para tudo que você conseguir formular como problema na sua vida é Jesus então partindo agora para um próximo ponto uma outra realidade não é se nós entendemos que o mundo inteiro carece de Jesus nós também conseguimos observar que nem todo mundo reconhece essa dependência de Deus vamos ver o que João escreveu há muito tempo atrás mas parece que foi escrito para essa geração olha o que o texto diz está lá em João Evangelho de João capítulo 3 do versículo 18 ao 21 diz assim quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus parece que a redação desse texto foi escrita para a minha geração parece que esse texto foi escrito para os nossos dias quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado a primeira leitura desse trecho da palavra de Deus pode parecer um trecho duro não é colocando aí um peso muito grande mas o que vem a seguir é muito simples de ser alcançado e aí nós entendemos o quanto que nós enquanto humanidade nos distanciamos do amor de Deus e a condenação é essa olha a condenação que a luz veio ao mundo Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas nós preferimos como humanidade as nossas próprias explicações nós preferimos ficar presos aos nossos maus hábitos nós preferimos ficar presos aos pecados que praticamos e que nos trazem uma satisfação temporária nós escolhemos satisfazer as nossas vontades as nossas pulsões ao invés de nos entregarmos a Jesus e o texto conclui nesse trecho porque as suas obras eram más não há nada que possa ser feito longe da vontade de Deus que possa ser bom tudo que é bom nesse mundo tudo que você sabe que é bom uma boa amizade uma boa relação com pai e mãe uma boa relação com teu vizinho exercer o teu direito em plenitude como cidadão ajudar as outras pessoas tudo isso procede de Deus e tudo que é ruim é consequência do afastamento do homem de Deus algumas pessoas procuram colocar uma limitação no evangelho na existência de Deus justificando que o mal existe e porque o mal existe então se Deus permite o mal existir então Deus não deveria existir porque o mal existe e não é bem por aí eu diria a você que o mal não é algo que simplesmente existe o que existe de fato e produz o mal é o afastamento do homem de Deus quando nós nos afastamos do amor de Deus o mal surge como consequência da nossa falta de humildade da nossa falta de humildade em reconhecermos que somos criaturas de Deus em que somos servos de Deus da nossa falta de gratidão em aceitarmos o dom gratuito de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus então o mal surge como consequência desse distanciamento do plano de Deus porque todo aquele que faz o mal odeia a luz quantas pessoas você já se deparou no decorrer da sua vida talvez você mesmo em algum momento recebeu uma palavra do evangelho e a resposta foi sempre uma negativa foi sempre algo uma justificativa de que talvez não seja o momento correto para você se filiar a uma igreja e veja bem nós não estamos pregando filiação a igreja alguma o que nós estamos anunciando aqui é o seguinte Jesus amou o mundo Jesus te ama e ele pode transformar a sua vida nós não estamos tentando fazer de você um afiliado político não o que nós estamos aqui como servos de Deus é colocando para você uma realidade o pecado existe ele separa o homem de Deus Deus veio para fazer essa religação entre o homem e Deus através do sacrifício na cruz então quantas vezes as pessoas justificam não é essa negativa ao evangelho não é para hoje não é para mim não é agora no fundo tudo isso está ligado a uma necessidade de se continuar cometendo os mesmos erros de sempre uma falta de coragem de dar um passo e experimentar algo novo e surpreendente porque eu garanto o evangelho é sempre novo e é sempre surpreendente nós seguimos então para o próximo ponto um ponto que fala para a igreja de Cristo o discípulo tem o papel no reino de Deus de fazer a diferença no mundo transformando através da manifestação do poder de Deus e do seu amor que tarefa difícil não é para alguns para outros nem tanto eu não sei qual é a sua situação hoje você tem facilidade de transformar o ambiente a sua volta talvez sem dizer palavra alguma só pela sua presença ali as pessoas já reconhecem uma atmosfera diferente não é porque ali chegou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus eu não sei eu não consigo dizer de você mas eu digo de mim e eu eu acredito que em certas circunstâncias transformar fazer a diferença seja no trabalho na sua família na sua vizinhança não é algo muito fácil porque requer em primeiro lugar que você saia do lugar comum vamos dar uma olhada no que o texto fala sobre essa necessidade está lá em Atos capítulo 1 de 6 a 8 aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo Senhor restaurará tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra observa aqui que existe um curto diálogo retratado reproduzido no texto por Lucas no tratado no segundo tratado que ele escreve a Teófilo Atos dos apóstolos e as pessoas estão perguntando sobre coisas terrenas Senhor restaurará tu neste tempo o reino a Israel às vezes nós como discípulos de Cristo como membresia do reino de Deus nós somos membresia de uma igreja somente somos pertencentes ao reino de Deus e a sua obra nós nos preocupamos mais com a nossa necessidade imediata com a satisfação daquilo que nos perturba hoje e aí Jesus coloca as coisas aonde elas devem estar nós precisamos focar na nossa missão nós estamos sobre uma grande comissão nós precisamos anunciar o evangelho compartilhar o amor de Deus com as pessoas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas ou seja nós apresentaremos ao mundo não uma teoria com a qual nós tivemos contato numa academia numa escola enfim num curso teológico não que isso seja negativo não é isso mas nós precisamos ser testemunha e a testemunha ela precisa ser participante de algum ato ela precisa ser está ali ela precisa visualizar o que está acontecendo para que depois possa reproduzir quando for necessário quando for requerido e nós estamos vivendo o amor de Deus e como pessoas que vivem o amor de Deus nós temos essa implicação de testemunharmos desse amor tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria até os confins da terra ou seja você precisa testemunhar do amor de Deus eu preciso testemunhar do amor de Deus tanto na minha casa na minha vizinhança na minha cidade no meu estado no meu país aonde quer que o Espírito Santo me levar permitir que eu esteja nem que seja nos confins da terra ali eu preciso continuar sendo testemunha do amor de Deus vamos ver o que o próximo ponto nos revela o discípulo tem o papel de fazer a diferença no mundo transformando através da manifestação do poder de Deus e do seu amor nós falamos de ser testemunha agora existe uma outra implicação nessa história nós precisamos ser testemunha do poder de Deus do amor de Deus da manifestação de Deus do evangelho de Jesus e não de nós mesmos olha lá o que Paulo escreve aos que moravam em Corinto a carta 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 e 5 e a minha palavra Paulo está dizendo dele mesmo e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração de espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus tem muita coisa que vem sendo transmitida oferecida que está sendo rotulada como evangelho de Jesus mas na verdade não passa de autoajuda não passa de uma palavra bem escrita bem colocada que talvez vai fazer você até se sentir melhor naquele momento mas nós estamos falando que o discípulo ele precisa fazer a diferença no mundo transformando através da manifestação do poder de Deus e do seu amor isso só pode ser feito se o evangelho genuíno for pregado o evangelho genuíno essa palavra genuíno ele se torna genuíno quando primeiro nós experimentamos o amor de Deus e a transformação da nossa vida aí nós podemos é sim depois dessa experiência dessa vivência isso cria em nós uma luz se nós aceitamos Cristo que é a luz ele vem morar em nós através do Espírito Santo a partir daí eu tenho em mim uma pequena luz e aonde eu for eu posso contagiar outras pessoas compartilhando daquilo que eu recebi não com palavras que eu li num livro qualquer mas com aquilo que eu aprendi na Bíblia Sagrada que é a palavra viva de Deus que é a palavra viva e eficaz do nosso Deus e Senhor o princípio da multiplicação um outro tópico o princípio da multiplicação intencional no reino de Deus o discípulo tem o papel no reino de Deus de fazer discípulos essa é a produção do crente em Cristo nós precisamos produzir em Cristo olha o que a Bíblia diz está lá em João capítulo 15 versículo de 1 a 5 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado estáis em mim e eu em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também em vós se não estiver diz em mim eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer irmãos nós estamos em Cristo então quem está em Cristo frutifica quem está em Cristo se sente obrigado a por compaixão ao próximo de manifestar o amor de Deus de pregar o amor de Deus frutificar próximo tópico aqui da nossa mensagem olha só frutificar é um modo de glorificação a Deus através do reconhecimento do propósito do reino a gente já falou lá do nosso da nossa missão pregar o evangelho frutificar é sinal de pertencimento ao reino de Deus é inconcebível ser parte do reino de Deus e não se identificar como um discípulo que se aplica na prática do evangelho discipulador porque a prática do evangelho do discipulador é um exercício de compaixão e um sinal de transbordar de transbordo da graça de Deus olha o que a bíblia diz lá em João capítulo 15 versículo 7 a 9 se vós estivereis em mim as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor olha lá o grifo aqui do texto nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos então nós precisamos nos aplicar a esse desafio de pregarmos um evangelho discipulador um evangelho que se preocupa em anunciar a Cristo hoje mas se preocupa em saber como o nosso próximo o nosso irmão a quem estamos evangelizando está amanhã será que a gente lembrou de dar aquela ligadinha para aquele amigo que a gente não fala há muito tempo ou para aquela pessoa com quem nós já compartilhamos do amor de Deus uma única vez e depois a gente encontra a pessoa e não fala mais ou a pessoa até começa a caminhar na fé em Cristo mas é como aquela semente que cai no meio dos pedregulhos e se sente sufocada e aí não cresce nós precisamos trabalhar como igreja como irmãos como corpo de Cristo nesse evangelho discipulador que se preocupa em fazer discípulos ou seja se preocupa com algo que é um processo contínuo eu começo hoje na pregação do evangelho eu me aplico a isso me entrego a vontade de Deus nesse sentido e continuo me entregando me preocupando com o crescimento também do meu irmão daquela pessoa com a quem eu estou compartilhando o evangelho irmão nós chegamos à conclusão dessa mensagem e Deus colocou no meu coração aqui da gente destacar três pontos nessa conclusão o primeiro ponto é o seguinte o cristão vive a sombra da cruz do calvário e sobre a luz do evangelho de Cristo nada do que eu falei aqui teria sentido sem o sacrifício da cruz nada do que eu falei seria verdadeiro se fosse apenas a palavra que eu estivesse tirando de um livro de filosofia de um escrito antigo nós estamos falando do evangelho vivo e transformador de Cristo Jesus o filho de Deus que se fez homem se entregou na cruz do calvário e sem merecer morreu por mim e por você esse é um ponto é central de tudo que a gente falou aqui a outra coisa é se somos discípulos nós devemos nos aplicar em oração vocês vão ouvir muito a igreja igreja batista memorial essa palavra vai ser muito falada em breve vocês vão entender esse mistério todo revelado se somos discípulos devemos aplicar em oração evangelização discipuladora plantação de igrejas formação de líderes e compaixão e graça esses são os princípios de uma igreja multiplicadora nós fazemos parte de uma igreja multiplicadora multiplicadora do amor de Deus nós precisamos exercitar compaixão e graça e por fim se alguém aqui ainda que está ouvindo essa mensagem eu não sei em que momento lugar em que tempo essa mensagem vai te alcançar a gente está gravando isso em 2020 no meio de uma pandemia mas quem sabe essa mensagem te alcance em algum momento no futuro em algum lugar que não seja volta redonda eu quero dizer para você se você ainda não é discípulo de Cristo você pode ser hoje no seu hoje você pode ser um discípulo de Cristo hoje e o que basta fazer basta que você confesse que Jesus é o seu Senhor e Salvador basta que você se entregue a essa realidade oferecida pelo Evangelho a solução real da humanidade uma solução que coloca o homem e Deus juntos novamente essa solução é Jesus Cristo eu espero que essa palavra dê fruto a bom tempo segundo a vontade maravilhosa de Cristo Jesus graça e paz Deus Deus tą abertim vamos lá dar ucht m a Mur